Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, bem, tô sem nada. Acordei, escovei os dentes, pus a roupa e já vim fazer vídeo pra vocês. Esse vídeo é a rotina diária durante o dia. Tá certo isso, né? Diária, diurna. Então, eu fiz o vídeo noturno pra vocês de como é o meu passo a passo toda noite que eu faço. E agora de manhã. Esse é o que eu faço todo santo dia, tá gente? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu só me arrumei, então agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço com o meu rosto todos os dias. Bem, pego um algodãozinho, não fiz nada, tá gente? Só escovei os dentes. Então, esse rosto é como eu acordo, assim. Então, eu pego o algodãozinho, aí eu passo um tônico, ó, esse tônico que é o mesmo tônico que eu uso de noite, que é esse loção tônica facial, é... natural, né, orgânico, da Arte dos Aromas. Eu até comentei no outro vídeo e tal, mostro pra vocês qual é. Ó, esse aqui que eu uso que é orgânico. É completamente orgânico, ó, da Arte dos Aromas. É completamente orgânico, não tem nenhuma química e é um tônico de limpeza, assim, sabe? Ele tem copaíba, açaí e tea tree. Chá de árvore. Então, ó, eu dou umas duas... uns dois sprays no algodãozinho, aí eu passo em todo o rosto. Lembrando, igual eu lembrei no outro vídeo também que eu fiz, que esses... esses cosméticos naturais que eu uso, eu comprei na iCosmetics. Eu vou deixar de novo... de novo o... o link aqui embaixo pra vocês. Não são... ó, aí eu passo de novo no outro lado. Não são... cosméticos caros e são completamente naturais, orgânicos, veganos, enfim. Eu, há algum tempo, eu troquei os meus cosméticos todos por... por cosméticos completamente naturais, sem químicos. Então, eu não compro mais no mercado, não compro mais o Nivea, não compro mais nada disso. Só realmente esses que são naturais. Bem, então eu tiro, né, o olhinho, né, que fica durante a noite normal. Na verdade, não sai nada praticamente, mas é só pra dar uma limpezinha. Bem, então depois de usar esse tônico, durante o dia, eu uso esse BB Cream, que eu também comprei na iCosmetics, ó. É da Cativa. Ele também, ele é feito com óleo de café, pra todo tipo de pele. E ele também é orgânico, completamente natural, sem nenhum tipo de químico, tá, gente? Olha, ele tem um selinho ali de ingredientes naturais, ó. Então, não tem teste em animais, é... é vegano, enfim, tudo isso. Então, ó, esse aqui, ó, o BB Cream da Cativa. Se eu não me engano, ele tem uns quatro tons. Ele é feito com óleo de café. É, óleo de café. Enfim, põe um pouquinho. Ele é bem... assim, gente, ele é BB Cream. Eu não gosto de... tem bases também, mas pra frente eu ainda não comprei uma base. Eu quero ver se eu compro uma base que eu já vi, orgânica também, bem bacana. Eu primeiro faço de um lado, depois do outro. Esse aqui, ele não é uma base, tá, gente? Ele é... ele é um BB Cream. Ele não tapa tudo. Né, eu não curto usar base todo dia, eu não gosto. Eu acho muito, sabe? Eu não consigo. Eu já tentei usar base, não consigo. Então, o máximo que eu consigo é esse BB Cream. Ele tem, se eu não me engano, um pouquinho de... Ele é bem grosso, tem que espalhar super bem. Ele tem um pouquinho de... acho que é 20... De... é FPS 20. Pra sol, né? Bloqueador. Mas assim, ele só dá uma... Ele dá uma... Como é que se diz? Ele... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele dá, tipo, uma... Só avisa, assim, a pele. Faz com que a pele fique mais ou menos no mesmo tom, assim, né? Igual um BB Cream normal. Mas não chega a ser... A cobrir as imperfeições como uma base faz. Igual eu não costumo usar base, gente. Eu, a última base que eu comprei, que faz anos, Tá praticamente inteira no meu pote. Eu só uso, assim, quando eu saio de noite. E como eu não saio muito de noite, Eu praticamente não uso. E nem é regra também. Tem vezes que eu saio de noite e não uso base. Ui! Voou, eu fui fazer assim. Voou, depois eu guardo. Então tá. Então é esse... É... 6 em 1 BB Cream da Cativa. Ele hidrata a pele, ação anti-brilho, Suaviza imperfeições, ação antioxidante, Ilumina e uniformiza. Era essa a palavra que eu tava tentando não lembrar. Uniformiza a pele. Ai, deixa eu pegar, senão meus gatos vão começar a brincar. Uniformiza a pele. E qual que é a última? Protege dos raios UV. Ah, tá aqui, ó. Meus gatos já estavam brincando com ele, já. Enfim. Então eu uso esses dois. Agora de manhã. Aí eu uso o meu corretivo da Elk. Gente, o corretivo da Elk também, é... Esse apesar de ser de uma marca já há bastante tempo no mercado, que usa químicas, tem outros produtos deles que usam. Que não são veganos. Mas esse aqui, ele é muito bacana esse produtinho. Ele também é... Sem parabéns, sem químicos nenhum, enfim. Recomendo bastante. É o corretivo da Elk, tá? Assim, tampouco tem uma super ultra cobertura, gente. Assim, nenhum produto que eu uso, ele absolutamente cobre absolutamente tudo. Sabe, é... Não. Nenhum produto que eu uso. Porque eu justamente... Eu não sei, eu não curto... Eu não sei, eu não curto uma maquiagem muito, sabe? Sei lá. Não é pra mim. Então, eu gosto de corretivos mais... Light, mais fininhos e tal. Bem, ó... Eu comentei com vocês, né? Que eu tô com aquela... Então, eu passo um pouquinho aqui com essa grosseirinha que eu peguei dos produtos da Mary Kay. Eu usava o blush da Mary Kay. E o blush da Mary Kay me deu isso aqui. E agora eu tô esfoliando. Até expliquei no outro vídeo que toda noite eu faço esfoliação. Justamente porque... É... Porque eu tô com essa grosseirinha. Mas ele tá melhorando bastante. Com a esfoliação, ele tá melhorando bastante. Bem... Tá tão barulhento a minha rua hoje. Deixa eu ver... Achei um espelhinho aqui. Vocês acreditam que eu tô fazendo tudo sem espelho? Então, é isso. Aí, eu... O que que eu faço? Eu pego um pincelzinho desse aqui. Aí, uma... Uma sombra que já tá já praticamente sem nada. Sombra marrom, tá, gente? A sombra marrom, eu arrumo a minha sobrancelha com a sombrinha marrom. Eu prefiro a sombra marrom do que a preta, porque ela é mais suave. Apesar da minha sobrancelha ser escura, eu prefiro arrumar ela com uma sombra marrom mesmo, pra poder ficar mais suave, sabe? Então, depois de arrumar a sombra, eu faço um delineado aqui embaixo. Gente, isso é a minha maquiagem de todo dia, tá? Tem dias que eu tô afim de usar delineador, tem dias que não. Hoje, eu não tô afim de usar delineador. Então, tem dias que eu uso a sombra, que é o que eu vou fazer agora. Deu o troco de... De pincel. E passo uma sombrinha básica marrom em cima do olho. Então, tem dias que eu faço isso, que é isso aqui que eu tô fazendo. Sombrinha básica. E tem dias que, ao invés disso, eu passo o delineador. Não faço os dois. Nunca faço os dois, porque eu acho demais pro dia, sabe? Sombra, mas o delineador, pelo menos pra mim, né, gente? Eu sou meio natureba até na hora de me pintar, sinceramente. Então, eu passo uma sombrinha bem light, ó. Essas sombras aqui são normais, são da Avon. É uma sombrinha só mesmo pra dar uma... Aí passo um rimeuzinho. Não é rimeu que fala, né? Máscara. Fala o rimeu. Esse rimeu eu também quero trocar. Máscara. Eu também quero trocar. Eu já sei qual que eu vou comprar. Mas esse mês passado eu comprei bastante cosméticos naturais. Então, eu vou dar um tempo, um pouquinho. Aí, na próxima compra, eu vou comprar mais maquiagens naturais. Aí eu mostro pra vocês. Apesar de eu amar esse rimeu, esse... Ai, agora eu fico falando só de sacanagem. Apesar de eu amar essa máscara, viu? Maybelline pra máscara, pra mim. Mas eu vou provar uma, que se eu não me engano é da Bio... Bio não sei o quê, o nome da máscara. É uma máscara completamente natural, sem nenhum produto químico. Quero ver se eu testo, né? E vejo. Mas vai ser difícil, porque máscara da Maybelline, pra mim, são as melhores. Enfim, o blush eu tô usando da Benefit. Troquei, né? Tirei o blush da Mary Kay, que eu usava. Então, eu tô usando da Benefit, que é esse... Eu tenho esse conjuntinho da Benefit, que veio blush líquido, veio iluminador, veio um monte de coisa. Eu tô usando esse blush de pó. Mas também pretendo trocar, viu, gente? Os meus... A parte... Eu troquei mais os cosméticos, por produto natural e orgânico. Mas daqui a pouco eu já vou trocar também as maquiagens, a parte da maquiagem, que é... Blush, se bem que eu usei o BB Cream, eu tô usando já o orgânico, né? Mas eu vou trocar daí, eu vou ver se eu pego uma sombrinha marrom básica orgânica também, o blush. E enfim. Eu sou natureba, o que eu posso fazer? Vai além de mim. Principalmente agora que eu tô grávida, eu tô tão chata com essas coisas de botar, sabe, produto químico no corpo e tal. O brilho eu também uso da Benefit, também veio nesse estojinho, que é esse brilhinho básico. Gente, eu não uso muito batom, sabe? Eu gosto de usar mais brilho. Aliás, eu adoro aqueles da Nivea, sabe? Eu acho massa. Eu tenho um ou dois, mas eu acho que vou ter que comprar que já estão terminando. Gente, é isso. É, pretty much isso. Às vezes eu passo um iluminadorzinho, deixa eu passar aqui pra vocês, que também é da Benefit, veio nesse conjuntinho. Esse kitzinho veio várias coisas da Benefit, bem bacana. Então, às vezes eu passo um iluminadorzinho aqui assim. E aqui, próxima... A sobrancelha, só pra dar uma iluminada. Básica, que aqui fica mó bacana, né? Vai aqui, aqui... E deu, gente. E esse é a maquiagem do dia a dia que eu faço. Ó, vou falar... Vou falar uma inconsistência. Maquiagem do meu dia a dia de dia. Diurna. É isso, gente. É só isso que eu faço mesmo. Dou uma ajeitada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Então, ó, BB Cream, o corretivo, aí dou um up com a sombra marrom mesmo na minha sobrancelha e aqui embaixo, faço um delineado. Passo com a mesma sombra marrom em cima. Máscara, blush, brilho e iluminador. E deu. Às vezes eu troco essa sombra de cima por um delineador, mas basicamente é isso. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.